E agora é tio Deus, mas por reino é pecado Deus por reino é pecado Deus por reino é pecado Deus por reino é pecado É minha vaga pra ensinar O único que eu posso fazer me fica na brincadeira Ainda vivo com a minha nega Minha vida de chilo sem baleira I'm so na minha camada With my niggas in my head O alegoso me serei pra trás Deus por dan Aleluia, amém Aleluia, amém Aleluia, amém Let's go to the party, my nigga, my man Let me mine I said, let me mine Aleluia, amém Aleluia, amém Let's go to the party I ain't no support them Vida loca, casta, let you down Gawkahina in my neck Inches in my back Keep it to the left Cause I'm gonna get the right I'm on the level of Every day you see me grown up Piste de a abri, nyakura I know my son I'll get some fun I'm going who's going to do When you see me Do we know that I ain't no wonder Well, I know I'm not How to get the right To the right I has not done I'm trying to make money With my nigga I'm in my head Aleluia, amém Aleluia, amém Let's go to the party, my nigga, my man Let me, man Let me, man Aleluia, amém Let's go to the party Mamãe reza pra mim nessa tua gira O filho precisa de sério pra tu gira A minha vida é um vídeo Enquanto na luta pra ouvir Estou com a garrafa de Martini na mão Damasco, mas tudo está na limão Não pude controlar, não me disseram Que tudo é ilusão Deus por rampa tudo, não é pecado Que eu cometi Não acham que não repeti Porque eu me arrependi Tudo com misto e beganha Ale não anda na teia da araña Pai beado e fama Maligoso, eu vou achar a miseria E que tem volta E que tem volta Tudo com a garrafa de Martini na minha vida Não é brincadeira Não dá pra viver com a garrafa de Martini na minha vida De chilo sem barriga Eu estou com a garrafa de Martini na minha vida E que tem volta Maligoso, eu vou achar a miseria Aleluia, meu irmão Aleluia, meu irmão Let's go to the body Aleluia, meu irmão Aleluia, meu irmão Let's go to the body Amém